Por favor, me ajudem, tá? Deixa o joinha. Quem tá assistindo a televisão, pega o controle, deixa o joinha. Com controle remoto você consegue. Tá assistindo gravado, me ajuda, deixa o joinha. Tá assistindo ao vivo, pega o controle, dá o joinha, já me ajuda bastante. Por favor, gente, me ajudem. Segundo, queria muito pedir pra que quem puder torne-se membro aqui do canal. Pra eu continuar fazendo esse trabalho, não somente com jovens estúpidos, mas com jovens que não são estúpidos e com todos. Eu faço um trabalho aqui de conscientização financeira, conscientização de motociclismo, conscientização do consumo consciente, conscientização da melhor compra pra vocês. Não tem elitismo, não tem ideologia política, não tem nada. Eu só quero que todo mundo rode de moto e se mantenha vivo. É só isso. Eu quero que todo mundo possa usar o foguete do coiote do Papa Léguas. Se você tiver capacidade e aptidão pra ter um foguete entre as pernas, você vai poder ter o seu foguete. Mas contanto que você saiba os riscos envolvidos de rodar de moto. Moto é o veículo mais perigoso que nós temos hoje na via. É moto. Não existe campo de força que lhe protege. Então eu sou um criador de conteúdo que tem filhos, eu já me acidentei, eu tenho noção plena, e eu não estou aqui pra fazer amigos. Então eu prefiro perder inscrito do que querer falar pra agradar o público e querer ser amigo da garotada. Eu odeio ser amigo da garotada. Eu não faço questão de ser amigo de ninguém. E esse é um diferencial meu. Eu prefiro ver as pessoas vivas. Eu só quero vê-los vivos, rodando de moto, com o fufu no ponto, porque quem tem, tem medo. Então rode de moto com medo. Mas não deixe o medo lhe impedir de rodar de moto. Fechou? Então me ajudem. Você que tem condição, seja membro do canal. Aperta essa desgraça desse botão aqui. Seja membro pra você me ajudar a crescer cada vez mais e alcançar o máximo de estúpidos pra eles pararem de fazer consórcio, pra eles pararem de fazer zerda no trânsito, pra eles pararem de comprar loucamente, pra eles pararem de comprar motos que realmente não valem o preço que está se pedindo. E eu sou o único canal que faz isso sem medo de machucar o coração de inscrito, de quebrar o pau com montadora e de não fazer questão de ser amigo de ninguém. Então você vai estar, de certa forma, me ajudando a quebrar o sistema. Se você tem essa consciência, assim como uma centena de membros que eu tenho e de apoiadores que estão comigo há anos, existem membros que estão comigo há mais de quatro anos, ininterruptos. Se você quer me ajudar a quebrar o sistema de forma orgânica, lenta e gradativa, seja membro aqui do canal. Música 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 Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto que acabei de ver Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer E no YouTube encontro um produto mais que um fomentão elétrico pra satisfazer Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fum fomentônico, atômico das organizações Se eu puder tá pensando em você Eu tenho uma solução pra te animar de vez Fum fomentônico, atômico Apômico das organizações Se eu puder tá pensando em você Navego nos canais Buscando de estação Cada clip Um alívio No mundo da ilusão Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto nova que acabei de ver Socorro que o circo Me falo de fazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fum fomentônico, atômico Das organizações Se eu puder tá pensando em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fum fomentônico Uma realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fum fomentônico, atômico Das organizações Se eu puder tá pensando em você Yeah